Então, retornando aqui ao item 49. 47 já foi? Já. Eu aqui não prestei atenção. O 49 é o processo 48.555.50.20074. Pedido de prorrogação do prazo da concessão da PCH Bicas, com potência instalada de 1.560 kW, autorgada a empresa OPM, Empreendimentos Limitada, localizada no município de Mariana, no estado de Minas Gerais. O relator do Dr. Romeu Dono Zé Chofine, agora o relator do voto visto, o diretor Julião Coelho. Senhores, aqui havia uma discussão na diretoria sobre a prorrogação ou não dessa usina, e essa discussão era anterior à medida provisória 579. Editada a medida provisória, a discussão perdeu o objeto? Porque o agente já pediu a prorrogação com base na medida provisória 579. Diante desse esclarecimento, eu voto por declarar a perda do objeto do pedido de prorrogação do prazo da concessão da PCH Bicas, formulada a justa do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Vale destacar que há uma concessão em autoprodução, e ainda não foi definido o pagamento do uso do bem público. Por isso, esses processos ainda não foram encaminhados ao Ministério. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Aqui também, dado a evolução do assunto, também eu acompanho o voto de vista. O Proclamac da Teoria decidiu, então, por declarar a perda do objeto do pedido de prorrogação do prazo de concessão da PCH Bicas, formulado à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Próximo processo. Próximo processo. Obrigado.